Como Elder Ballard já mencionou, as conflitantes tendências do mundo atual atraem cada vez mais a atenção das pessoas para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Senhor disse no passado que a obra destes últimos dias seria uma obra maravilhosa e um assombro, e isso é verdade. Mas ainda que convidemos todas as pessoas a examinar mais de perto essa obra maravilhosa, há algo que não gostaríamos que lhes causasse incerteza nem assombro, o fato de que somos sem sombra de dúvida cristãos. Em geral, toda a controvérsia a esse respeito decorre de duas questões doutrinárias, nossa visão da Deidade e nossa crença no princípio da revelação contínua, para um dinâmico cânone de Escrituras. Para abordar essas questões, não precisamos fazer apologia de nossa fé, mas também não queremos que nos entendam mal. Portanto, no intuito de melhorar o entendimento e afirmar com toda clareza a nossa condição de cristãos, abordarei hoje a primeira das questões doutrinárias mencionadas. Nossa primeira e mais importante regra de fé na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é, cremos em Deus, o Pai Eterno, e em Seu Filho, Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Cremos que essas três pessoas divinas, que constituem uma única trindade, são unidas em propósito, modo de agir, testemunho e missão. Cremos que estão imbuídos do mesmo sentimento divino de misericórdia e amor, justiça e graça, paciência e perdão e redenção. Acho que é correto dizer que cremos que eles são um em todos os aspectos eternos, significativos e imagináveis, exceto no de que são três pessoas unidas em uma só substância, conceito de trindade nunca citado nas Escrituras, porque não é verdadeiro. De fato, uma fonte de referência muito respeitada, o dicionário bíblico Harper, afirma que, a doutrina formal da trindade, como definida pelos grandes concílios da Igreja nos séculos 4 e 5, não pode ser encontrada no Novo Testamento. Portanto, toda a crítica de que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não acredita na visão contemporânea de Deus, Jesus e o Espírito Santo, não se refere à nossa dedicação a Cristo, mas sim a um reconhecimento, correto, por sinal, de que nossa visão da trindade difere da que surgiu na história cristã posterior ao Novo Testamento, retornando à doutrina ensinada pelo próprio Jesus. Um breve relato da história do período subsequente ao Novo Testamento pode ser útil. No ano 325 d.C., o imperador romano Constantino convocou o Conselho de Nicea para abordar, entre outras coisas, a questão cada vez mais discutida da suposta trindade em unidade de A conclusão desses inflamados debates entre clérigos, filósofos e dignatários eclesiásticos passou a ser chamada, após 125 anos e mais três concílios importantes, de credo uniceno, tendo havido reformulações posteriores como o credo atanasiano. As várias evoluções e versões desse credo, e de outros, que viriam a surgir no transcorrer dos séculos, declaravam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram seres abstratos, absolutos, transcendentes, onipresentes, consubstanciais, coeternos e não conhecíveis, sem corpo, parte ou paixões, e que habitavam fora do espaço e do tempo. Nesses credos, todos os três membros são pessoas distintas, mas constituem um único ser, o frequentemente citado Mistério da Trindade. São três pessoas distintas, contudo, não são três deuses, mas apenas um. As três pessoas são incompreensíveis e formam um único Deus que é incompreensível. Concordamos com aqueles que nos criticam quanto a esse último ponto, tal conceito de que Deus é realmente incompreensível. Com uma definição tão confusa de Deus imposta à Igreja, não admira que um monge do século 4 tenha exclamado, Ai de mim! Tiraram de mim o meu Deus! E não sei mais a quem adorar ou dirigir minhas súplicas. Como podemos dedicar fé, amor e adoração, sem dizer o esforço para ser semelhantes, a um ser que é incompreensível e não pode ser conhecido? Como seguir seu exemplo? Como compreender a oração de Jesus a seu Pai Celestial de que a vida eterna esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste? Não temos a intenção de menosprezar as crenças ou doutrinas alheias. Temos por sua doutrina o mesmo respeito que pedimos que tenham pela nossa. Isso também está em nossas regras de fé. Mas se alguém disser que não somos cristãos, por que não acreditamos em um conceito de Deus do século 4 ou 5? O que dizer, então, dos primeiros santos cristãos, muitos dos quais foram testemunhas oculares do Cristo vivo, que tampouco tinham essa crença? Declaramos que as Escrituras ensinam claramente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas separadas e distintas. Três seres divinos, ressaltando como exemplos indiscutíveis a grande oração intercessora do Salvador, que acabamos de mencionar, seu batismo pelas mãos de João, o evento ocorrido no Monte da Transfiguração, e o Martírio de Estêvão, para citar apenas quatro. Tendo em vista essas referências do Novo Testamento, além de outras que nos ocorrem, seria redundante perguntar o que Jesus quis dizer ao declarar. O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer o Pai. Em outra ocasião, Ele disse, Sobre Seus antagonistas, Ele disse, E também vemos a sempre complacente submissão ao Pai, que levou Jesus a dizer, Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Meu Pai é maior do que eu. Para quem Jesus orava tão fervorosamente durante todos aqueles anos, inclusive em súplicas tão angustiadas quanto, Quanto, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. E, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Reconhecer a prova das Escrituras, de que os membros da Trindade, perfeitamente unidos, em todos os outros sentidos, não são, são separados, não os torna culpados de politeísmo. Trata-se, sim, de parte da grande revelação que Jesus veio conceder-nos sobre a natureza de seres divinos. Talvez o apóstolo Paulo tenha se expressado melhor ao dizer, Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Uma razão correlata pela qual a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é excluída por certas pessoas da categoria de igreja cristã é o fato de acreditarmos, tal como os antigos apóstolos e profetas, em um Deus corpóreo, mas sem dúvida glorificado. Para aqueles que criticam essa crença baseada nas Escrituras, pergunto, ao menos retoricamente, se o conceito de um Deus corpóreo é ofensivo, por que as doutrinas fundamentais e particularmente características de toda a cristandade são a encarnação, a expiação e a ressurreição física do Senhor Jesus Cristo? Se ter um corpo é algo não apenas desnecessário, mas também indesejável para Deus, por que o Redentor da humanidade redimiu seu corpo das garras da morte do sepulcro, garantindo que ele jamais voltaria a separar-se de seu Espírito, tanto nesta vida quanto na eternidade? Todo aquele que rejeita o conceito de um Deus corpóreo rejeita tanto o Cristo mortal quanto o ressuscitado. Ninguém que afirme ser verdadeiramente cristão faria isso. Para todos os que me ouvem e que alguma vez duvidaram de nossa condição de cristãos, eu presto este testemunho. Testifico que Jesus Cristo é literalmente o Filho vivo de nosso Deus vivo. Esse Jesus é nosso Salvador e Redentor, o qual, sob orientação do Pai, foi o Criador do céu e da terra e de tudo o que neles há. Presto testemunho de que Ele nasceu de uma virgem e que, em sua vida terrena, realizou milagres grandiosos que foram testemunhados por inúmeros discípulos seus, bem como por seus inimigos. Testifico que Ele tinha poder sobre a morte, porque era divino, mas sujeitou-se voluntariamente a ela por nós, porque, por algum tempo, Ele foi também mortal. Declaro que, em Sua voluntária submissão à morte, Ele tomou sobre Si os pecados do mundo, pagando um preço infinito por todo sofrimento e enfermidade, cada tristeza e infelicidade desde Adão até o fim do mundo. Ao fazê-lo, conquistou tanto a morte fisicamente quanto o inferno espiritualmente, libertando assim toda a humanidade. Presto testemunho que Ele foi literalmente ressuscitado e, depois de ascender ao Seu Pai, para concluir o processo desta restauração, apareceu muitas vezes as centenas de discípulos no Velho e no Novo Mundo. Sei que Ele é o Santo de Israel, o Messias, que um dia voltará em glória final para reinar na Terra como o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Sei que não há nenhum outro nome dado sob os céus pelo qual um homem possa ser salvo e que, somente confiando inteiramente em Seus méritos, misericórdia e graça eterna, podemos alcançar a vida eterna. Meu testemunho quanto a essa gloriosa doutrina é o de que, em Sua preparação para Seu reinado milenar nestes últimos dias, Jesus veio mais de uma vez em majestosa glória corpórea. Na primavera de 1820, um rapaz de 14 anos, confuso com muitas das mesmas doutrinas que ainda confundem a cristandade foi a um bosque orar. Em resposta àquela sincera oração feita por alguém tão jovem, o pai e o filho apareceram como seres corpóreos e glorificados, ao menino profeta Joseph Smith. Aquele dia marcou o início do retorno do verdadeiro evangelho do Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo e da restauração de outras verdades proféticas reveladas desde Adão até os dias atuais. Testifico-lhes que meu testemunho dessas coisas é verdadeiro e que os céus estão abertos a todos os que buscarem essa mesma confirmação. Por meio do Santo Espírito da Verdade que todos venhamos a conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Depois disso, que possamos viver Seus ensinamentos e ser verdadeiros cristãos tanto em obras quanto em palavras. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.